Nem todas as 496 moradias do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, inauguradas no final de outubro e em januário, estão ocupadas. Muita gente questiona o motivo de 131 casas ainda estarem completamente fechadas. Nossa equipe procurou a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social para os esclarecimentos. Então, dessas 131 casas, essas partes estavam em Belo Horizonte, que eles que fazem a avaliação das pastas. Todo procedimento de avaliação de casas, de sorteio das casas, é a caixa que determina data e entrega. Como ficaram passos pendentes para serem avaliados de arquivo retorno de passas, devido a essas passas que estão no banco, que estão para serem avaliadas, elas ficaram para serem entregues depois. São 131 casas fechadas, sendo que 96 agora já foram aprovadas, eles mandaram o arquivo retorno das pastas, 96 foram aprovadas. Semana que vem, provavelmente, iniciaremos já o sorteio dessas 96 casas, e aguardando o restante para ser entregue até o final do ano. Então, assim, aquelas pessoas que estão interessadas nas casas, tem muitas pessoas que estão interessadas nas casas. Essas pessoas estão dando o nome no projeto Minha Casa Minha Vida, onde a Denise, a coordenadora, está pegando o nome dessas pessoas. Passos que estão avaliados, havendo reprovação ou desistência, o pessoal que está dando o nome no projeto Minha Casa Minha Vida, elas são substituídas para essas pessoas que estão na lista de espera. A lista de espera é justamente para essa situação, desistência ou reprovação de pasta. Então, a lista de espera é justamente para isso. Vai vir novos empreendimentos, a Terra Teta realiza, já está providenciando junto com o município, já foi passado isso para o prefeito Manoel Jorge, com o gerente da Caixa. Então, todo esse procedimento, com o Ministério da Cidade, novos empreendimentos virão para o município. Então, é importante as pessoas estarem procurando Minha Casa Minha Vida para deixar o nome para a lista de espera. Vai haver novos empreendimentos, se houver desistência ou reprovação de pasta, encaixa justamente essas pessoas. E aí E aí Obrigado.